A graduação ou gradação, como a gente chama no ensino superior, é uma das funções que você primeiro sente a vantagem de estar trabalhando com o sistema de cardio. Bem, nessa aula eu vou mostrar algumas coisas que eu até mostro nos meus cursos que estão lá na minha plataforma, cursos.ms2ensino.com, de como você trabalhar com recortes para distribuir a gradação e depois mostrar funções que você consegue conferir, ver ali que o molde está casando, que o molde está batendo direitinho e eu acho que essas funções são muito importantes e vão trazer aí um up para você que trabalha com a parte de modelagem e é uma coisa que eu usei muito também quando eu prestava serviço e eu vejo muito e-mail, recebo muita mensagem pedindo sobre isso. Então, vamos lá para o vídeo, falar agora um pouco sobre gradação. Quando você vai fazer um corte numa camisa e esse corte parte de uma linha, eu, por exemplo, gosto muito de usar o... fazer o desenho do corte e usar o extrair moldes, produção, extrair moldes. Quando o corte parte daqui de um ponto já... um ponto de controle normal, um ponto de gradação, um ponto que recebe gradação, a gente chama de ponto de controle, aí a gradação já fica correta, mas às vezes você tem que fazer algumas coisas tipo um corte a uma dada, por exemplo, abaixo aqui da linha da cava. Então, vou fazer aqui com qualquer medida, só para... você vai ver a diferença. Então, olha aqui, o corte num ponto de gradação, num ponto de gradação já sai certinho. E viu? Ele não criou gradação aqui. Agora, ali, quando eu uso a construção ou extrair moldes, eu vou fazer a mesma coisa. Trago aqui e trago aqui. Ele automaticamente criou para mim... Aqui, olha, não tem gradação aqui. Aqui, ele coloca a gradação. Gente, não confunde gradação com costura. Isso aqui não é costura. Costura está aqui, é outra função. E aí, você pode optar por vir aqui na gradação e tirar essa gradação da esquerda e para a direita, olha, para ficar certinho. E aí, todo mundo vai ter essa mesma altura. Mas, nem sempre isso é legal. Porque, se você pensar aqui, se você tivesse muitos tamanhos, seria interessante aqui, talvez, no tamanho GG, estar um pouco mais abaixo. Senão, vai ficar muito em cima. Depende do efeito que você vai querer. Mas, quando é aqui, não tem problema. Agora, quando você tem que fazer algumas outras coisas, por exemplo, cortes em curva também, tem que prestar um pouco de atenção, né? Se você imaginar uma situação em que você consiga precisar de um corte em curva, né? Imagina que se eu estivesse fazendo aqui, tipo, um decote da princesa... Está aqui... E daqui eu venho reto. Vou botar uma reta que fica mais bonitinho, né? Usando aqui o snap automático, não me... E aqui, olha... Agora eu vou extrair. Produção... Extrair moldes. Estou usando o modo automático. E aqui, olha... Aí começam os problemas. Porque se eu zerar, talvez... E talvez não, eu vou ter um problema aqui, porque esse corte está na diagonal. E aí, é a coisa mais legal que o Audacity faz, é que ele já deixa tudo pronto para você. Se você vier aqui agora e, de novo, usar a função de separar... Eu vou fazer de novo, como eu fiz na outra aula. Graduação... Separar todos os moldes. Não. Agora é esse aqui. Separar todos os moldes. Opa! Eu não botei todos os moldes. Agora sim. Separar todos. Vou deixar... Vou levar lá para o outro... Para um arquivo novo, para facilitar a visualização. Ctrl-X... Vou criar um arquivo novo. E se eu vier aqui agora... Separar... P... M... G... E GG. E agora aqui... E agora aqui... Também... P... M... G... E GG. E agora eu pegar aqui... E vier só... Unir... Vou usar aqui... Uma forma que a gente pode usar para fazer essa conferência... É aqui em produção... Unir. Eu vou apenas mover... Então, eu vou unir... Essa parte aqui... Com... Ah, não. Tá. Início e fim. Peraí. Eu errei. Unir. Vou pegar aqui... Indique início da união. Pronto. Segundo molde... Vem aqui... Esse ponto... Com esse ponto aqui... E aí... Você vai ver aqui... Que ficou certinho... Se eu... Estou só unindo aqui... Para mostrar como seria... Olha aqui... Então... Às vezes... É melhor deixar aquilo ali... Que parece que está errado... Mas aqui... Você vem claro... Vai ter que ter a costura... Coisa e tal... Aqui... Olha... Ele já acerta... E se eu fizer isso para todos... Ele vai dar certo em todos... Olha... Vamos lá de novo... Unir... Selecionei... Segundo molde... Selecionei... Aqui... E aqui... Pronto... Aqui... Vou trazer esse para cá... Unir... Selecionei... Segundo molde... Selecionei... Selecionei aqui... Segundo molde... Esse com esse... Está aí... Agora aqui... Unir... Selecionei aqui... Cliquei na primeira... Indiquei a referência... Vou para o segundo... Opa... Errei... Opa... Ctrl Z... Fiz besteira... Unir... Clico aqui... Indique fim da união... Vou para o segundo molde... Indico aqui... Início e fim da união... Ponto de referência aqui... Com ponto de referência aqui... Então aqui... Agora eu tenho... Todos os moldes aqui... Se eu olhar lá... Certinho... Não tem nenhuma... Diferença lá na hora de montar... Está vendo? Eu fiz sem costura justamente para mostrar isso... Se eu for para o outro aqui... A mesma coisa... Olha aqui... Está vendo? Então... O próprio Audácio... Já te ajuda nisso aí... Quando você vai fazer... Um corte desse... E se você precisar... Alguma vez ver... Você pode usar aqui... O... Separar moldes... Do... Separar gradação... De graduação... E depois fazer... A união ali... Com o Unir... E daí ver a conferência... Tudo direitinho... Bem... Como vocês viram... Mais uma vez eu digo... O importante é você saber... Fazer a gradação manual... Ter o conceito... Com o conceito... Você consegue aplicar o Audácio... Como a ferramenta... Para resolver... Essa sua necessidade... Então... Não adianta saber do Audácio... Sem ter o conhecimento... Da modelagem manual... Para poder trabalhar a ferramenta... Está certo? Então... Continue seus estudos... Qualquer dúvida... Conte comigo... Tem lá... Tem o meu site... Aí no final dos créditos... Tudo que você precisar... Pode contar comigo... E também com o pessoal do Audácio... Está certo? Um forte abraço... Até a próxima aula... E não se esqueça... É nada que só fazer... É aprender a fazer... É nada que só fazer... Obrigado.